Porque ontem a gente viu no noticiário a volta do Faustão ao hospital, o que que aconteceu? Então, já tem, olha, muita coisa, eu recebi muita informação, muitas, mas muitas. Uns já falaram que de repente podia ser uma periocardite, que é uma inflamação que pode, que é em volta da membrana, que é a membrana do coração, enfim. Mas, segundo o hospital, e não estou dizendo que abram bem, abram bem os ouvidos, porque a gente fala alho e o povo entende, né? A gente já sabe que ele não pode falar, é muito cedo, viu, Maninho? É cedo, é de manhã. E ali, o que acontece é o seguinte, ele foi internado ontem em o hospital Albert Einstein, no comunicado, informou que o Faustão precisou realizar alguns exames pós-transplante cardíaco e que é um protocolo de rotina que avalia, inclusive, o próprio funcionamento do coração e se há indícios de rejeição e Faustão tinha recebido alta há 10 dias. Mas, segundo também outras informações, ele chegou no hospital dia 18, 18 de setembro. 18, que dia nós estamos hoje? Eu nem sei mais. 21, 21. Então, dia 18 de setembro, já faz 4 dias que o Faustão está internado. Olha lá o comunicado, olha. O paciente, se puder jogar um pouquinho mais na tela, porque está um pouco longe para ler, ou então no nosso telão, fica melhor que está escrito. Olha, o paciente Fausto Silva deu entrada no hospital israelita Albert Einstein, tem no dia 18 de setembro para a realização de exames pós-transplante cardíaco. Pois é, trata-se de um protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição. Pois é, é isso e a gente deseja muita saúde para o Faustão. E a gente sabe, eu também, é óbvio que eu acredito, eu estou com um hospital, porque nós sabemos que ele passou por um transplante de coração, né? Não foi lá arrancar uma unha no hospital, é um coração, é o órgão que mantém alguém vivo, né? Então, ou seja, ele voltou realmente e eu acho que tem tudo a ver, porque precisa avaliar e fazer o acompanhamento. Bom, a gente torce aí pela pronta recuperação do Fausto Silva. Mas ele está bem, tomara que ele esteja super bem aí, que só seja uma rápida passagem para avaliar um transplante absolutamente sério que foi realizado. Beijo, Fausto!